Baiana 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 boa Gosta do samba Gosta da roda E diz que é bamba Baiana boa Gosta do samba Gosta da roda E diz que é bamba Ela gosta do samba Ela quer rebolar Ela gosta do samba Ela quer rebolar Ei Baiana Ei Baiana Ei Baiana Ei Baiana Baianina Ei Baiana Ei Baiana Ei Baiana Baiana boa Gosta do samba Gosta da roda E diz que é bamba Baiana boa Gosta do samba Gosta da roda E diz que é bamba Olha só a caviola Que ela quer samba Ela gosta do samba Ela quer rebolar Só a caviola Que ela quer samba Ela gosta do samba Ela quer rebolar Ei Baiana Ei Baiana Ei Baiana Ei Baiana Baianinha Ei Baiana Ei Baiana 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 boa Gosta do samba Gosta da roda E diz que é bamba Baiana boa Gosta do samba Gosta da roda E diz que é bamba Olha a caviola Que ela quer samba Ela gosta do samba Ela quer rebolar Boca e viola Toca viola Que ela quer samba Ela gosta dança Pra querem rebolar É, baiana, é, baiana, baianinha É, baiana, é, baiana É, baiana, é, baiana, baianinha É, baiana, é, baiana, baianinha É, baiana, é, baiana, é, baiana É, baiana, é, baiana, é, baiana